Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio do Pode Ler e Escrever. E na noite de hoje eu tenho comigo o Marcos e o José. Boa noite, como que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, cara. Tudo bom? Os dois, estamos aqui num episódio especial. Eu sempre costumo falar quando vem mais de uma pessoa que são episódios especiais. E a gente vai falar muito com foco na revista História de Lugar Nenhum, que é uma revista bimestral e online de contos, de fantasia, horror, suspense e ficção científica. Que, coincidência ou não, são as categorias que eu mais costumo ler, que eu mais gosto. Logo, é um assunto bem interessante. Para mim, eu acredito, para você que está nos ouvindo ou assistindo também. E antes de irmos para o primeiro tópico da pauta, só um recadinho do Clube de Autores, que é o apoiador e o patrocinador aqui do podcast. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então, acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. E antes de a gente começar com o primeiro tópico, eu queria que vocês dois se apresentassem para aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá. José, você primeiro para os mais velhos. Primeiro. Eu sou... Bom, você me apresentou já como José, né? Meu nome é José Gabriel. Eu fui muito formal, né? Eu fui formal demais na sua apresentação. Mas eu ia falar que não tem problema, porque a apresentação é sempre a parte mais difícil, porque como o teu nome é composto, eu sempre tenho que pensar direitinho antes de me apresentar. Porque às vezes é José, às vezes é Gabriel, às vezes é Zé. Depende muito de com quem que eu estou falando. Sim, sim, sim. Na revista eu estou como ZG. Z é de Zé mesmo, então é de Zé Gabriel. E é assim que eu estou publicando as minhas coisas. Então, pode me chamar de Zé mesmo, pode me chamar de ZG, o que for melhor. Eu sou um dos colaboradores mais novos da História de Lugar Nenhum. Eu estou participando desde a edição 6. A gente está na edição 8. Está para lançar 9. E, bom, acho que é isso. Eu sou, na verdade, de formação, eu sou engenheiro. Eu trabalho com automação industrial, na verdade. Então, é bem diferente do mundo literário aqui. E estou começando agora. Então, para mim, é tudo novidade. É tudo muito diferente, muito legal. E estou entrando nessa aventura de escrever agora. E estou contando com o apoio desse pessoal da revista. Então, você fala entrando não só na revista, mas no meio literário como escritor. Escrevendo os seus pontos. A minha primeira publicação foi ainda esse ano, no começo do ano, que foi o meu livro, o Teatro de Morpheu, foi a minha primeira publicação mesmo. E logo depois eu entrei para a revista e comecei a fazer os contos com a revista também. Então, para mim, eu comecei esse... Claro, o meu livro já estava escrevendo há algum tempo, alguns anos, mas esse ano foi a minha estreia aí no mundo literário. e está saindo tudo novo para mim. Que bom. Bom. E você, Marcos? É, eu sou um pouco mais velho aí que o Zé na revista, né? Estou desde o começo. Um dos fundadores, né? Bom, eu moro em São Paulo. Meu nome é Marcos Martins. Meu nome como autor é Marcos H. Martins. Eu estou escrevendo, tenho livros lançados em e-book, na Amazon, tem uma série de fantasia. Eu comecei a escrever faz uns 40 anos atrás, né? Mas só de 2016 para cá que eu resolvi pegar firme. E em 2019 que eu estrei como autor, que eu fiz o lançamento do meu primeiro livro, que é a série Atlantis à profecia. E de lá para cá, né? Acabam aparecendo oportunidades aí de estar entrando mais ainda no mundo da escrita. E uma delas foi participar da revista Histórias de Lugar Nenhum. Como eu falei, eu estou desde o começo, desde o número 00, né? A gente começou no 00. Sim. Vamos lançar agora, dia 23, o número nono. E também estou como coordenador agora, no momento da revista. Eu e a Ana Cláudia Ferrer. Porque lá a gente reveza, durante um ano, fica uma dupla e depois, no próximo ano, outra dupla. Ah, sim. E, por enquanto, hoje sou eu que estou aí na coordenação. Essa bucha sobrou para mim esse ano, né? E é isso aí. E basicamente é isso aí. Ah, que legal. E aproveitando, Marcos, né? Você disse que está desde o começo, né? Então, desde antes da primeira revista, né? Qual que foi a fagulha, assim, da criação? Era um grupo de pessoas que já se conheciam, já tinham interesses em comum. Como que foi o início, assim? Conta aí para a gente. Começou com um grupo de leituras coletivas, né? Um convite, eu, no caso, e outras pessoas, chegamos a um grupo de leitura coletiva, por um convite de uma das pessoas, inclusive está na revista de duas pessoas, o Fernando e a Lívia. E nesse grupo de leitura, a gente lia os livros uns dos outros e fazia críticas e fazia avaliação e tal. Aí, depois de um tempo, esse grupo já tem mais de dois anos, alguém lançou uma ideia de fazer um sprint de escrita aí, né? Uns desafios de escrita. Aí voltamos a um outro grupo paralelo, as pessoas que quiseram participar, e a gente começou a... Lançava um tema e tinha que escrever algo em torno de 500, até 500 palavras. Um ponto até 500 palavras. A ideia disso era a gente aprimorar a nossa escrita, né? Sempre melhorando aí como escritores. Depois de um tempo, a gente fazendo isso, a gente começou a fazer por semana, toda semana tinha um tema, era uma loucura, né? Uma correria da... Sim, a empolgação, né? Empolgação, no começo, né? Aí, depois de um tempo, o pessoal, poxa, até que está legal, por que a gente não publica isso? Até para ajudar a nos... divulgarmos como escritores. E aí, nasceu a ideia da revista. Aí, nós nos juntamos, né? Os que se interessaram. E a gente falou, ah, vamos lançar a aula, a Sama 00 como piloto. Um fez a capa, outro fez as revisões, aí um clube da parte administrativa, outro da divulgação, dividimos mais ou menos as tarefas, e começamos. Então, a revista nasceu aí desse grupo que nasceu, desse grupo de escritores, que nasceu dentro desse grupo de leitura coletiva. e hoje ela está aí com esse objetivo, ainda continua com esse objetivo, de estarmos sempre buscando uma melhoria na escrita, como a gente está se divulgando aí como autores, né? Sim, sim. E isso foi quando? Quando que foi o start, o começo? A primeira publicação, né? É, o Marco Zero, que foi a edição 00, foi em março do ano passado. Então, a revista está com um ano ou um ano e meio aí, quase, né? A revista está com um ano e meio, né? E, naturalmente, expandiu, né? O Zé mesmo falou que entrou recentemente, então, foi tendo adeptos, as pessoas entram, as pessoas saem. E como que foi esse momento do tipo, que você tinha um grupo, eu não sei se nesse grupo de leitura, né, Zé, você fazia a parte ou não, você pode até falar um pouquinho mais. ter uma busca ativa ou foi muito natural, muito orgânico, outras pessoas fazerem parte ali ao longo dos meses? Foi, no começo, foi aquele grupo, né, que começou aqueles sprint de escrita, aqueles exercícios de escritas, aí tinha em torno aí de umas 10, 11 pessoas, mais ou menos. Só que, assim, com o passar do tempo, é aquilo que você comentou, né? Por causa de dinâmica pessoal, mais alguns tiveram que sair e a gente chegou à conclusão de vamos abrir para novos autores, né? Onde é que a gente vai buscar e tal? Aí a gente começou no próprio grupo, porque esse grupo de leitura coletiva tem em torno de umas 50 pessoas, né? Como todo grupo, nem todo mundo é ativo, né? Mas tinha aquelas pessoas ativas, que participavam, aí a gente começou a fazer convite, falou, escuta, quer participar da próxima edição? Pode mandar um conto? E tal. Aí foram, aí vieram várias pessoas, o Zé é uma delas, né? Que acabou chegando até a gente. Então, não teve nenhum processo de seleção, né? Foi realmente pela qualidade da escrita das pessoas. No meu caso, foi até interessante, porque acabou acontecendo tudo meio que de uma vez, né? Quando eu estava com o meu livro em revisão, e quem estava revisando o meu livro era a Thay Dantas, que também faz parte da... Isso, que também faz parte da revista. Então, e eu já conhecia um dos autores da revista de fora do mundo literário, que é o Von. Então, ele que me indicou, a Thay, para revisão, inclusive, eu tinha passado o meu livro para ela revisar e quando acabou, quando ela acabou de revisar, ela me chamou para a revista. Então, eu tinha acabado de entrar no grupo de leitura coletiva, bem recentemente também, que o Von tinha me passado o link ali do grupo. E aí, eu acabei entrando por um convite feito pela Thay, depois de ter revisado o meu livro. Então, acabou acontecendo tanto a entrada no grupo das leituras coletivas quanto a entrada na revista. Foi uma coisa que aconteceu tudo meio que ao mesmo tempo ali. A legação das conexões, né? Vai conhecendo aqui, interesses, né? E habilidades em comum, no caso da escrita, acaba que culmina com esse resultado, né? E pegando, assim, mais um... da revista, assim, vamos colocar na parte interna. É uma... um conjunto ali de contos, né? Tem mais ou menos uma meta, um objetivo a cada revista, quantos que entram. Agora, que eu imagino que o grupo está maior, quem quiser conseguir ter uma seleção, não é? como que é feita essa composição. São 500 palavras, quantos contos ali, mais ou menos, em média? Como que funciona essa parte de seleção? É, a gente tem um grupo no Discord, né? Que lá a gente consegue organizar melhor, cada um tem sua sala. A princípio, está aberto para todo mundo que está dentro da revista. Todo mundo que... Hoje está em torno de uns 15 participantes, né? Sim. É, acho que de 15 a 20. É, não, 15 a 16 pessoas, assim, mais ou menos. Mas a média de participações por edição é de 13, 14 pessoas. Porque sempre tem um que às vezes esse mês não dá, ou porque não mandou, ou aquele mês saiu, né? Então, fica mais ou menos essa média. Hoje são 600 palavras, né? Depois a gente... Aumentou um pouquinho, né? A gente acabou fazendo uma pressão, né? Porque alguns, como eu, que quando terminam de escrever o conto dá 800 palavras, 900 palavras, você tem que fazer das tripas por ação para encaixar nas 600. mas é um ótimo exercício, né? Sim, toda... Escrever contos é muito mais difícil na minha percepção que um romance, né? Porque em poucas palavras tem que entregar uma narrativa fechadinha ali, né? Então, é um baita desafio. Pouco eu não desistir de fazer contos, né? Porque eu não... É outra dificuldade. Nunca escrevi contos. Isso, é. Nunca tinha escrito contos. Falei, gente, eu não sei escrever contos, né? Meu livro é livro de 500 páginas, de 500 páginas, não sei. Mas no fim deu certo. Agora é palavras, né? A dificuldade é outra, porque eu, ao contrário, o meu livro é um livro de contos. Então, eu tenho até... Eu estava tentando escrever algumas coisas novas aqui, a minha dificuldade está sendo até outra. Eu preciso aumentar os meus textos, eu preciso ser um pouco mais descritivo. Então, acho que não é nem mais fácil nem mais difícil. Acho que é só realmente uma questão do que você está mais acostumado. exato. Mas acho que a maior dificuldade é quem vem de um romance, igual você falou, né, Marcos, um livro de 500 palavras e tudo, está acostumado a uma construção mais longa, né? Aí, quando parte para uma história de 500 palavras ou 600, é um baita de um desafio, né? De repente, um contista ele ir para um romance, talvez o choque não seja tão grande, vamos colocar assim, né? Mas... É, o contrário é mais difícil. É, mas para uma maturidade como escritor são exercícios bons de serem feitos, né? Sim, sim, sim. Alguém esses dias veio falar de microconta, eu falei, não inventa. Eu já não inventa. Não inventa o quê? Não dá. Só vai diminuir, né? Só, só. Daqui a pouco quer que faça numa palavra, entendeu? Que você conte, né? É... Aí não dá. Aí tem um... O Jaime, o Jaime já participou no episódio aqui, o Jaime Dando Arte, ele tem lançado... Acho que todo mês ele tem lançado um e-book. E ele lançou de nanocontos, acho que de até três palavras. Então, eu falei, meu Deus do céu. Aí foi assim, acho que abaixo disso não tem como, né? Daqui a pouco é só comparação, né? Mas é um baita de exercício, né? Tremendo, tremendo, né? Isso ajuda bastante, né? Ah, interessante. Desculpa, só retomando um pouquinho do tópico anterior, a revista, além dos consensos, 13, 14, que participam, ela também tem colunas. A gente faz algumas colunas sobre linguagem, sobre literatura, né? Pra trazer um pouco mais de informação, né? Isso aí também acaba fazendo. E volta também a gente tem um convidado. A gente acaba convidando alguém pra escrever. Normalmente as pessoas correm, né? Porque 500 palavras, 600 palavras aqui no outro. Às vezes assusta. Sim, sim. Mas isso é legal porque aí fica mais com o aspecto de revista mesmo, né? E acho que remete muito o que a gente tinha antigamente, né? Eram os periódicos na banca que a gente comprava que de fato tinham histórias, contos lá, né? E quantas histórias clássicas, né? Vieram a partir de periódicos, né? Que toda semana via um capítulo, um pedacinho de uma história e no final de um ano virava um livro, né? Então acho que tem um resgate assim também, né? Quando pega essa revista hoje, parece algo tão antigo, né? Algo tão do passado. Mas que ao mesmo tempo desperta, pelo menos em nenhum... O interesse grande porque tá muito próximo ali do que a gente consome, do que a gente faz, né? De literatura, de escrita. Aí quando põem colunas, convidados, deixa mais interessante o conteúdo. Sim, sim. A ideia futuramente a gente anda discutindo é transformar numa revista física num pulpe, né? É estilo pulpe mesmo. Aquelas revistas bem de papel de roupa, uma coisa assim bem acessível. Essa é a nossa ideia aí. Por isso que a gente tem colocado cada vez mais alguns elementos dentro da revista preparando ela futuramente pra isso. E aí, talvez você tá pensando em futuro também, hoje ela é bimestral, né? Ela é bimestralmente e só digital e igual você falou, né? No futuro, virar um pulpe, alguma coisa assim. E quanto à periodicidade? Que tem uma galera produzindo, será que não dá aquela vontade de fazer mais? Claro que falta braço, às vezes recursos e tudo mais, mas tem alguma ideia assim de torná-la uma frequência maior ou assim, tá bom? Como que vocês pensam e me sentiam? Eu acho que hoje tem esse aspecto como você falou, né? Acho que tem o tempo de cada um, né? Também muitas pessoas têm os próprios trabalhos em paralelo e tem a questão, né? A gente precisa de gente pra revisar, né? Então, as próprias pessoas que fazem contos pra revista também estão revisando os contos. A gente já faz uma leitura entre a gente mesmo, então a gente coloca os nossos contos no Discord pra todo mundo ler e opinar, mas depois é feito um trabalho de revisão pesado em cima, né? Então, são poucas pessoas hoje revisando, né? Tem a Duda, né? Eduarda Junges que revisa, a Thay. Então, assim, é um trabalho que tem que revisar contos aí de 13, 14 pessoas num período relativamente curto. Então, acho que hoje a gente está... Se eu não pensar, é curto, né? Às vezes é o período longo pra quem lê, mas pra quem produz é até muito curto, né? Exato. Exato. Então, hoje a gente está mantendo, pelo menos a curto prazo, a ideia é manter esse formato, mas o que a gente está fazendo também é a gente estar relançando as edições mais antigas em outras plataformas, né? Em plataformas até gratuitas. Então, hoje, além das edições mais atuais estarem lá na Amazon, né? Pra... Como e-book, as edições a 0 e a 1, se eu não me engano, estão no Watchpad e estão no Inspired. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de relançamento pra também trazer por outras plataformas e trazer mais gente aí pra ler a revista. Isso. Inclusive, enquanto você estava falando, Zé, eu estou com o Instagram, por isso que eu estou olhando pro lado aqui, estou na outra tela com o Instagram aberto pelo link, né? Da bio. A gente tem acesso à 8ª edição, que está na Amazon, inclusive, para os assinantes do Unlimited, né? Eu sou assinante, eu acabei de baixar aqui, né? A 8ª edição. O Inspired, a edição, igual você falou, 0,0 e o Watchpad edição 1. E outro ponto legal também, que eu cliquei aqui no link de autores, né? Tem a lista aqui de todos os autores que... E eu falei do Jaime, né? O Jaime está aqui. Então, bem legal, porque também dá para conhecer mais de cada um. A Amazon, ela tem uma limitação, você pode colocar até 10 autores, né? Então, algumas... Então, a gente faz... É o mesmo... É, para aparecer. Então, a gente faz um... Um roteiro, um rateio, assim, faz um controle. Alguns ficam de fora, infelizmente, num determinado mês. Aí, no outro mês, essas pessoas entram e outros ficam de fora. Para que todo mundo tenha essa oportunidade de participar nessa página inicial da Amazon, né? Onde você consegue verificar. Dentro da revista tem lá os contatos de cada um e tudo mais. Tem tudo, né? É, acaba que o senso de coletivo, né? Ele fala mais alto, mas eu imagino que todo mundo participa, isso é muito bem definido, muito bem conversado, né? As construções coletivas têm um desafio, né? Porque quanto mais pessoas são mais... Naturalmente, mais pessoas envolvidas e tudo mais, mas todo mundo se entendendo dá um resultado bem legal, né? Isso a gente tem bastante. Isso lá, a gente se dá super bem, todo mundo conversa numa boa, nunca tivemos atritos, bem construtivos. E essa cultura veio desde o grupo das leituras coletivas, né? Apesar de, como o Marcos falou, às vezes não é todo mundo que participa, bastante a gente fica ali mais... menos ativo no grupo, mas também ali, a gente, não só na revista, mas nos grupos de leitura que a gente tem, a gente se divulga bastante, a gente se lê. A proposta é trazer, né, as leituras nacionais independentes para todo mundo e divulgar, então, muitas das pessoas têm os canais próprios nas redes sociais e vão divulgando os livros dos outros, então, esse companheirismo entre todo mundo, que nem você falou no começo, esses contatos que a gente vai criando, são muito importantes para a gente, né? Então... É, acaba que está todo mundo com o mesmo objetivo, né? Quer mostrar sua escrita, quer mostrar para mais pessoas aquilo que consegue escrever, né? Então, seguir sozinho é um caminho muito mais complicado, né? Bem mais, é verdade. Funciona muito bem, né? Você acaba, sei lá, lança o livro, alguma coisa, você manda para um grupo, já tem lá 50, 60 potenciais leitores logo de cara ali, né? Então, ter essa rede de contatos próxima, que inclusive foi uma maior dificuldade tempos atrás, para se... O Zé, você falou que você é engenheiro, né? Sou. É, eu também sou, assim, eu tive também mudança de carreira e tudo mais, aí quando a gente entra num novo meio, a gente fala assim, tá, beleza, qual bolha que eu vou entrar, né? Ou quais bolhas que eu vou entrar fazer parte para conhecer pessoas e tudo mais, então, no começo é difícil, né? Você está sozinho, seus amigos, as pessoas próximas nem sabem, né? Desse universo, não tem o costume de ler muitas vezes, então, quanto, né? Entrar em grupos, eu acho que é muito ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando, né? É, eu que comecei recentemente, foi bem isso, acho que ter entrado ali com o Von, com a Thay, e depois entrar no grupo das leituras e na revista, está me ajudando muito, porque eu, né? Como eu falei, eu tenho formação de engenharia, não tenho noção nenhuma desse mundo, desse universo, né? Eu tinha algumas ideias que eu estava escrevendo, mas eu não fazia ideia de como funcionava, então, ter o apoio, né, do pessoal foi muito importante para mim, e como o Marcos falou, começou para a galera se ler e se incentivar, né? Então, acho que todo mundo está aproveitando dessa relação, como você falou, uma relação ganha-ganha, né? E tem um aspecto interessante também, Juliano, que dentro da revista, com os contos, vão nascendo histórias paralelas, né? Tem gente lá que está escrevendo, porque, assim, a gente escolhe o tema por votação, o pessoal sugere o tema das próximas edições, o pessoal vota nas que gostaria mais, né? A Marcos, se tiver a maior votação, ganha. E algumas pessoas estão aproveitando para escrever uma história que ela está sempre usando os mesmos personagens, o mesmo universo, ela vai encaixando naquele tema, ou seja, já está nascendo uma história fora disso que pode futuramente virar um livro. E tem gente que, às vezes, tem uma ideia, escreve um negócio, mas não aproveita e usa para lançar outros livros. Tanto que já nasceram outros livros da revista, né? Tem o do Diego, da Fabi, histórias que foram para lugar nenhum, contos de lugar nenhum, as pessoas estão aproveitando para lançarem separadamente isso que já nasce dessa experiência da revista. Isso que você falou faz total sentido, assim, que eu passei por isso recentemente, escrevi até um conto para o Cavaleiros do Sci-Fi no Instagram, não sei se vocês conhecem, eles publicam, eles mandam uma imagem como desafio para escrever um texto que cabe na legenda do Instagram. Eu acho que são 2.100 caracteres, né? Aí eu mandei para eles, eles gostaram, eu falei assim, eu vou aumentar isso aqui, do tipo, de 2.100 caracteres, vai vir um conto, né? De, sei lá, umas 7.000, 10.000 palavras futuramente, então, até um exercício do tipo, deixa eu ver se essa é a minha história, se essa é a minha ideia, tem futuro, né? Você escreve um texto pequeno, pô, legal, dá para expandir e virar algo maior, né? Ou uma construção, né? Edição por edição, conto por conto, e por aí vai. É isso que você fez aí, a semiótica, né? Que chama, que é você escrever em cima de uma... Eu fazia isso num blog que eu tive durante anos, durante uns 13 anos, né? Eu fazia com uma outra pessoa, uma amiga, a gente fazia poesia em cima de semiótica, né? E eu guardei, então, volta e meia, essas poesias, elas ajudam a escrever contos para a revista, porque eu olho e falo, poxa, aquela poesia, eu acho que dá para... E acaba se virando aí também. Ou seja, nada perdido. Sabe o... Você comentou, Marcos, que eu tenho uma ideia que eu acho que um dia eu ainda vou colocar ela em prática. Eu sou usuário muito ávido de Twitter, mas para ler, né? E às vezes aparece na minha timeline alguém contando uma história que aconteceu, ou então, num tweet, uma situação. E eu penso, cara, isso aqui dá uma puta de uma história, dá uma puta de um conto através de um tweet que a pessoa relatou uma situação do dia ali, uma coisa engraçada, é um, sei lá, um algo... Qualquer coisa do cotidiano para que esse aqui dá um conto. É algo corriqueiro, algo do dia a dia. É uma situação engraçada, enfim, eu falei, cara, eu vou tirar... Tem vários prints aqui que eu tenho, assim, de pessoas famosas ou não, mas eu falei, cara, a partir disso aqui, isso aqui é a minha premissa, a minha premissa é um tweet, a partir disso dá para criar um conto. Então, eu acho que ainda vou colocar isso lá. Tem vários prints aqui que eu falei, aí você coloca o print e depois vê um conto. Tipo, eu brinhei 140 caracteres e transformei numa história 100% ficcional. Então, acho que essas observações, assim, é uma... É bacana. Assim, é... E até pensando isso, tendo uma diagramação no livro, você coloca um tweet, como se fosse a página capitular, então é o print daquele tweet e depois vê um conto. Então, cara, isso é... São ideias, né, que vão surgindo. exatamente, né? A escrita tem diversas formas, né? E, na verdade, a revista surgiu assim, Através de uma ideia, tipo assim, só esse grupo aqui, só a leitura e cada um por si, acho que não está sendo o suficiente. Exatamente. Aí vem, né? Exatamente. A parte criativa, né? Aí vai de você, porque escrever é se expor, né? Quando você escreve, você está se expondo. Totalmente. Você está se expondo à crítica alheia, ao julgamento alheio, então é questão de coragem mesmo, né? Exatamente. Pessoas que são tímidas e acabaram encarando isso aí também, que foram para cima, porque, não, não vou para o mundo. Então, eu acho que... É, exato. Se você está dentro de um grupo que te acolhe bem, né? Isso é super positivo, isso ajuda a criatividade a aflorar, porque você sabe que vai ter um julgamento, e aspas, né? Mas vai ser uma crítica construtiva, de fato, né? Que é aquilo que, nas leituras coletivas, aconteceu demais, essas críticas construtivas a quem colocou, está colocando, porque ele continua até hoje, né? É, ao mesmo tempo que é difícil receber essas críticas, principalmente quem está no começo, acho que é difícil de duas formas, né? Porque a gente se dedica tanto, fica tantos meses, né? Aí, quando alguém critica algo, a gente fica, às vezes, meio resistente, né? Do tipo, não, tipo, a gente ou não dá bola, ou que a gente acredita tanto na nossa escrita, ou a gente fica até acanhado. É, tipo, não, não tem nada a ver isso aqui e tal, ou a gente fica bravo, fica puto e tal, mas, ao mesmo tempo, o tempo é essencial para o amadurecimento, né? Sim, é muito importante. E eu acho que é isso que o Marcos falou, acho que a maneira como é feita a crítica conta demais nesse ponto, porque uma coisa é a pessoa vai lá, compra o seu livro na Amazon, na plataforma que seja, e coloca lá uma estrelinha, não gostei, e acabou, né? Tipo, horrível. Mas e aí, né? Não gostou? E aí, o que a gente faz? Não gostei por quê? Por quê? O que está de ruim? O que dá para melhorar? E o que a gente faz na revista ou nesses ambientes de leitura coletiva é trazer críticas, mas, assim, falando, olha, eu acho que essa parte podia ter desenvolvido mais, ou isso aqui ficou muito maçante, então, são coisas que vêm para agregar, porque a gente está, né? A gente continua escrevendo, a gente não escreveu um para parar, né? A gente tem essa intenção de continuar, então, é importante para os próximos, ou até para a gente rever os nossos textos antigos, né? Às vezes, lançar uma outra versão, né? O Marcos mesmo está no... O livro dele já é uma versão nova, a que eu li agora já é uma versão nova, né, Marcos? Sim. Que melhorou em função da leitura coletiva, porque eu tinha acabado de lançar meu livro, né? E aí, foi o segundo livro, quando o grupo começou, foi o segundo livro escolhido, né? Então, já me deu um pavor, né? Aí, quando o pessoal começou a mim para falar, eu falei, nossa, é agora, né? Mas não, o pessoal foi super legal, ajudou bastante, deu para melhorar, né? Eu quero falar que é até por isso também que a gente está abrindo nas outras plataformas, eu acho que o Watchpad, o Inspired, que a gente está colocando a revista agora, eles vão ser importantes porque dali a gente consegue também, às vezes, ter uma proximidade maior, é um público que muitas vezes é um pouco mais ativo do que o pessoal que escreve comentário na Amazon, às vezes o pessoal compra numa plataforma igual a Amazon e às vezes não classifica, não manda, né? Os comentários e nessas plataformas o pessoal é um pouco mais ativo, então, isso também vai... Um pouco mais social, né? Mais de tipo de rede social, né? Sim. É mais... Proporciona mais isso. É, você está botando a cara na janela, né? Mas vocês repararam? Você bota a cara na janela no Watchpad, né? Porque daí as pessoas comentam o que quiserem, né? Não tem mediação, não tem nada. Tem que filtrar bem. Isso, inclusive, né? O que eu ia perguntar é o comportamento é muito diferente entre plataformas, né? Então, lembro, assim que eu publiquei o meu primeiro livro, eu acompanhava muito Amazon Scoob, os dois. É impressionante o quanto que no Scoob a galera bate mais, porque ela tem muito mais um aspecto de... da pessoa se colocar mais numa posição de um crítico ali, tem esse aspecto mais de rede social também. Os comentários muito mais pesados, eu falei, assim, para quem publicou o primeiro livro, deu a cara a tapa, isso é doído, né? Mas, assim, beleza, faz parte, mas na Amazon, que se a pessoa lê num Kindle, por exemplo, não é intuitivo, você tem que ir para o computador, você tem que tomar uma ação ali e tudo mais, você não faz no celular igual no Scoob. E os comentários são mais tranquilos, geralmente a pessoa comenta, pelo menos no meu caso, quando ela gostou mais, né? Então, são comportamentos diferentes de acordo com cada plataforma, é bom até para a gente entender o calor ali, né? É, sentir públicos diferentes, né? É, é, exatamente, públicos diferentes. E isso também vai, assim, um exemplo, né? Muitos falam, né? Que o Facebook acabou e tal, mas, poxa, tem diversos grupos, a literatura em ser muito forte ainda no Facebook, mas é um público bem diferente do Twitter, bem diferente do Instagram, bem diferente do TikTok que está surgindo agora. Então, um ponto, né? O nosso livro, né? O A Revista, onde é que ela se insere melhor? Para quem ela é escrita, né? Exatamente. Assim, são vários aspectos. Exatamente. Com o tempo, a gente vai pegando, vai aprendendo. É, a ideia foi essa. Estava diversificando justamente para ter um retorno maior, para ser mais lido, né? Porque chega num ponto que você acompanha lá as vendas da revista, né? As leituras da revista na Asmin, né? Que ela te dá esse relatório. Você começa a perceber que você começa a ficar sempre no mesmo patamar. Você fala, acho que estamos sendo lidos sempre pelas mesmas pessoas. Como é que a gente faz para que isso seja, seja, tenha uma maior quantidade? Não em termos financeiros, que isso a gente não tem interesse, né? Tanto que no WhatsApp, mas não tem monetização, não é isso que a gente está atrás. É. A gente está realmente atrás de ser lido. Então, isso que foi a ideia de estar levando para essas outras plataformas. É, e eu acredito muito, né? Quanto mais lugares você publica, mais há chance de ser lido. Isso é fato, né? Então, tem gente que lê só no iPad e não lê via Kindle. E vice-versa. Por aí vai. Então, quanto mais publica, mais chances natural. Isso rendeu até uma brincadeira numa live que a gente fez recentemente, né? Que aí a gente lançou a frase que é estamos em todos os lugares, estamos em lugar nenhum. que é virou essa brincadeira aí que ficou na revista. A gente mandou fazer até caneca. Virou caneca. Não, mas... Virou caneca. E vai ser sorteada na próxima live, inclusive. Virou caneca e vai virar brinde. Ah, é bom que, né? Automaticamente ficou o convite para eu assistir a live. É que eu ganho, né? Exato. Ah, que massa. E é que, perguntando sobre as temáticas, né? Gira muito em torno mesmo da ficção, do suspense. Desses, né? Que eu falei no começo, também tem fantasia. Tem, né? O horror também. Isso é muito por conta do perfil mesmo dos autores, que foi algo meio que natural, né? Do começo. Algo que já foi meio que definido e depois vieram os autores desses gêneros. Como que... Como que isso é distribuído? Eu acho... Tem uma divisãozinha por revista? Ou cada revista tem tendência a ir mais para um tema? É meio sortido. Os temas das revistas, como o Marcos comentou, eles são definidos, eles estão sendo definidos meio que na hora. Agora a gente fez um trabalho de definir os próximos para não ficar muita correria para decidir os temas, mas a verdade é que os temas são propostos pela gente. Muitas vezes quem propõe o tema nem sabe o que vai escrever sobre o tema, mas veio uma ideia e joga lá. Só que o que traz os estilos literários, como você comentou, são os próprios autores, porque a verdade é que a gente tenta pegar temas que eles são o mais genéricos possível para que cada autor consiga dar a sua própria marca. Então acho que essa é a coisa mais legal da revista hoje, é que a gente tem colaboradores escritores voltados para vários estilos literários diferentes e cada um consegue imprimir a sua marca nos temas. Então a gente tem pessoas do terror, do horror, a gente tem pessoas mais voltadas para fantasia, para ficção, a gente tem uns que são mais, às vezes lançam os contos mais fofinhos e na mesma edição da revista tem um conto dark extremo. Ah, ótimo. Então essa fica bem eclético, fica bem interessante, porque no mesmo tema acaba tendo de tudo, e é legal, é por isso que a gente fala, é que a gente até sugere para o pessoal depois procurar cada um individualmente também, porque você acaba, dentro da revista, você tem a oportunidade de conhecer autores de vários estilos diferentes e depois ir atrás do que a pessoa está escrevendo também. Então, eu acho que isso são os próprios autores que fazem a revista ser dessa maneira. Por exemplo, a edição seis, o tema é te amo, mas preciso te deixar partir. Mas tenho que te deixar partir. Parece coisa de romancinho, coisa tão fofa, mas se você lê, tem coisa lá que... Olha, tem terror, tem tudo. Bem legal. A última edição também, que a gente chamou de era uma vez, que são baseadas em contos de fada, cada um pegou meio que um conto de fada para se basear, também tem coisas sanguinárias e tem coisas super engraçadinhas, tipo coisas mais divertidas, mais família, é uma coisa mais leve e tem coisas super tristes e tem coisas super engraçadas. Então, assim, fica bem diverso, fica bem interessante de ler. Isso é legal, porque a partir de um tema, querendo ou não, a gente já cria um padrão na nossa cabeça. A gente já, igual fala assim, era uma vez, vai esperar uma história mais fofa, mas de repente tem um horror, tem sangue para tudo, quanto é lado, igual você falou. Então, mostra a plasticidade, que a escrita proporciona o mesmo tema, diversas formas de escrever. Aí, pegando agora um viés mais geral, porque todos nós somos autores independentes, então, a gente tem muito que um propósito em comum, que é fomentar cada vez mais a literatura nacional, principalmente dos autores que estão nessa batalha, o coletivo ajuda muito isso, imagina expandir mais a palavra e tudo mais, mas aí vem muitos desafios. O que vocês consideram mais desafiador nesse mercado independente que a gente trabalha, mas ao mesmo tempo, o que veio de conquista, veio de coisas boas também? Olha, eu acho que hoje o grande desafio do autor nacional é ser lido, ser valorizado. O que vem de fora, o pessoal gosta bastante do que vem de fora, todo mundo procura, best-seller, isso ou aquilo, e não existe ainda uma valorização muito grande do autor nacional. Eu acho que isso é um tremendo desafio, é conseguir ser lido. Que existe um preconceito para pensar, ah, o autor nacional nem olha, nem abre. É, acho que assim, já tem, tipo, ah, nacional não quero, mas nem viu direito, nem viu, nem viu esse preconceito mesmo. Nem viu, exatamente. E quando vem de fora, tipo, já olha com outros olhos, Sim, existem hoje segmentos aí como o POT, né, que está bombando, eu acho que no Brasil hoje é o que mais vende é isso, é autoajuda e religiosos, eu acho, né, as coisas metabônicas aí, mas é o que mais se lê. Do POT ao religioso, mas, tipo, só as pontas, só as pontas, o meio ali, aí no meio tem uma autoajuda para você tentar se encaixar nas duas pontas, né. Isso é exatamente. Mas você vê, esse pessoal, eles têm uma legião já de pessoas, eles criaram um público que gosta de, né. A gente esteve na Bienal do livro, né, inclusive esteve lá, né, a gente esteve junto e uma coisa que é legal é que tinha bastante gente, tinha muita gente, né, e o pessoal está atrás do que é de fora, sim, mas tinha muita, tinha muita fila, muita, muita gente em alguns estandes que tinha alguns autores nacionais que estão conseguindo se destacar, né, e acredita que até independentes, isso é legal hoje. Para quem escreve fantasia, ficção, terror, é mais difícil ainda, né, se bem que eu acho que vem um bom momento para a fantasia agora, porque com as novas séries que estão se espontando aí na televisão, Revivendo o Senhor dos Anéis, Através dos Anéis do Poder, as outras séries que estão aí, eu acho que isso, House of Dragon, traz uma oportunidade bem grande aí, né, e o terror também, eu acho que tem um caminho bom aí pela frente. É, eu vejo, acho que o maior desafio, acho que é esse, porque querendo nós as questões editoriais, né, todo o trabalho de publicar, a gente acaba que supera e vai conhecendo o mercado, vai conhecendo parceiros e vai, mas eu acho que o desafio que vai ser sempre constante é a venda, né, é basicamente venda que está diretamente casado com a leitura. diretamente relacionada ali. Mas você sabe que até isso que você falou é interessante, porque também a gente que é autor independente, muitas vezes a gente acaba ou fazendo muita coisa por conta própria, né, ou, né, ou assim, não, claro, por uma revisão é sempre bom passar, então a gente acaba contratando, né, uma revisão e tal, mas muitas coisas, ah, capa, a gente se vira e faz uma capa, diagramação, ah, bota no Kindle e o Kindle resolve, sabe, então isso é uma coisa também que é uma das dificuldades, acho, um dos desafios de ser um autor independente, porque existe uma facilidade muito grande, mas a verdade é que, claro, o pessoal olha, mas pô, eu estou comprando aqui um livro best-seller, mas olha a capa e olha a diagramação, é claro, tem uma equipe gigantesca, né, tem várias dezenas de pessoas trabalhando e a gente é a gente, é aquele pessoal, a gente ainda na revista tem ali as 10, 14 pessoas trabalhando ali, um pessoal revisando, um pessoal diagramando, um pessoal montando capa, né, mas autor independente é você e você e mais um ou outro que você contratou para te ajudar ali para fazer uma revisão, né, é perrengue de ponta a ponta, né, tem gente, conta bastante com amizade, mas acaba que, eu acho que, de certa forma, é interessante que a gente vai amadurecendo, né, a gente vai entrando mais, né, porque, né, Zé, eu sei, como eu, a gente é mais novo, assim, nesse meio, pô, eu preciso de um revisor textual, eu vou atrás e, aí você descobre, conhece uma pessoa que vai conhecer um capista e a gente vai entrando ainda mais no mercado, né, então, de uma coisa ruim traz coisas boas, também, né. É, eu entrei nesse ramo justamente porque eu já conhecia o Von de fora, né, de um ambiente familiar ali, e aí foi isso, eu mandava umas coisas para ele, não, vai lá, publica, vai ficar legal, e fui escrevendo mais, ele falou, não, ó, vou te apresentar o pessoal, vou te colocar no grupo, não, precisa de revisora, eu te apresento algumas aqui que são boas pra caramba, não sei, e foi nisso, assim, é um contato aqui, um contato ali, um amigo de amigo, para você ir se colocando ali no círculo, do pessoal, né. E eu vejo que é uma galera muito unida também, né, pode não ser amigos, né, pode não participar dos mesmos grupos, mas eu vejo que todo mundo ali, como a gente falou, né, os mesmos perrengues, todo mundo querendo a mesma coisa, né, então tá todo mundo ali, meio que dando a mão e caminhando junto. O Marcos comentou da Bienal, muitas pessoas, né, se conheceram pessoalmente na Bienal do livro, né, então, a gente tem contato forte, mas às vezes a gente não se conhece, né, pessoalmente. É engraçado, ainda mais porque é de pandemia, né, mesmo morando na mesma cidade, a pessoa pode não se conhecer, né. Uma das coisas da leitura coletiva era nós nos divulgarmos, ajudar a divulgar, isso é uma coisa que tá na gente até hoje, então alguém lança um livro, a gente divulga no nosso Instagram, aparece alguma coisa, ah, a Thay, por exemplo, participou aí do seu podcast, a gente anuncia, sabe, fala assim, pra ir se ajudando a divulgar, né, porque não tem esse negócio de, ah, não, vou fazer o meu, deixo dele sozinho, como você mesmo já disse aí, no coletivo é muito melhor, é muito mais fácil, né, todo mundo se ajuda. É, e de repente, esse coletivo, né, acho que pode ser considerado uma grande conquista, né, acho que são essas relações, né, as pessoas, o incentivo também, né, então, o lanço livro, às vezes a gente tá inseguro, alguém lê, elogia, passa pra frente, eu acho que é um, pode ser, né, colocado como um ponto, né, de satisfação, tipo, é por isso que a gente escreve, justamente pra... Com certeza, a vitória de um é a vitória de todos. Bom, senhores, a gente chegando aqui nos nossos 45 minutos, nosso final, e eu até aproveitei, né, Zé, essa frase, você falou, foi bem legal, né, a vitória de um de todos, a conquista de um. Pô, mais uma frase, as frases de caneca, eu vou mandar pro Diego fazer outra caneca, já mandei mais uma. Já coloca, já atualiza o currículo, é o canequeiro, é o responsável pelo design de caneca, né, é o desenhador de caneca sênior. Olha lá. É, legal. E pra gente encerrar, só pra falar assim, planos futuros, né, como que vocês imaginam, né, daqui pra frente, né, não só a revista, né, mas vocês, assim, como escritores, como autores? É, não, eu, como eu falei, né, eu tô começando, então pra mim, né, ainda tô naquela fase que o céu é o limite, vamos ver até onde vai isso aí. Tá descobrindo ainda, né? É, então eu tô com, eu pessoalmente tô com uma outra obra aí no forno, que deve sair muito em breve, espero que ainda esse ano, a gente tá fazendo um trabalho bacana aí, e da revista, né, o que eu falei, eu entrei sem saber direito como que eu ia agregar pra revista, porque eu não sou desse universo e tal, e tô tentando ajudar no que pode, então eu tô, né, fazendo as lives, tô participando o máximo que eu conseguir, pra tentar fazer crescer, porque é muito legal, e a nossa ideia é que cresça, e, né, e a gente consiga mais, mais público, e, né, a gente até, o Marcos talvez fale melhor, né, quem sabe passar a fazer uma parte de editorial nossa também, né, então, os planos são esses, e ir fazendo e ver o que acontece. É, a revista, ela passou aí recentemente por uma, vamos dizer, uma pequena turbulência naquele negócio, o pessoal chegou, porque, como eu falei, na época de pandemia, tá todo mundo dentro de casa, então é mais fácil pra você escrever e tal, e acabou a pandemia, voltando aí pra vida normal, começou a ficar meio difícil, a gente chegou até num ponto de pensar, se continua, não continua, mas foi uma coisa que fez tão bem pra gente, que não dava pra deixar acabado, né, e aí chegaram novas pessoas, como o Zé, tem um sangue novo, sabe, e a nossa ideia é realmente seguir com ela, tá partindo aí, no futuro aí, pra, pra físico, né, uma edição física, as ideias surgem, a gente tá pensando até em criar uma editora, né, uma editora HDLN, história de lugar nenhum, né, da minha parte, eu, eu falo, eu não sou tão mais velho, não, do que vocês, na, na, em 2019, eu entrei nesse mercado, sozinho, sem saber de nada, nem sabia que existia e-book, quando eu conversei, né, e, como falei, eu vejo aí um bom momento, tô, tô sentindo um bom momento aí, né, com alguns projetos, arrumando parceiros, aquilo que a gente conversou também, a vida aí, trouxe parceiros aí, que eu acho que vão ajudar tanto a revista, quanto eu e outras pessoas, porque os parceiros que me ajudam, eu acabo tentando passar pros demais também, né, eu acho que tem um futuro legal aí pra todo mundo. Bom, queria agradecer a participação de vocês, Zé e Marcos, foi um episódio bem legal, bem produtivo, pude, né, aprender e conhecer mais da revista, e, como eu disse, né, acabei de baixar aqui a última edição, vou acompanhar ainda mais, e obrigado, obrigado por participar aqui do podcast. Nós que agradecemos, agradecemos a minha oportunidade. Obrigado mesmo. Parabéns pelo podcast, e obrigado pela, por deixar a gente fazer parte aí disso também. É isso aí. Eu que agradeço, e, como recado final, não se esqueça de seguir, não só o PodLerEscrever, a gente tá nas redes sociais como arroba podleleescrever, como também histórias de lugar nenhum, que é arroba histórias de lugar nenhum, então é fácil, é o mesmo nome, é o mesmo arroba, e, não se esqueça de seguir a gente também aqui nos canais, Spotify, Deezer, Amazon, e se inscrever no nosso YouTube também. É isso, pessoal, uma boa noite, até mais, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri